Bom, agora é hora de você ter que revelar o segredo pra tua amiga aí. Agora, é uma situação que vai dar o quê? Gente, o que a Laís vai revelar pra Jamile vai vir abaixo desse auditório. Vai vir abaixo desse palco aqui. Uma alhaçada que você tá falando. Uma alhaçada. Vai mesmo. Ah, mas só que eu quero falar um negócio de preto ali. Por quê, pai? Ela tinha que ficar na casa dela quieta e deixar a coitadinha lá resolver seu marido dela. E vai na minha casa atrás de mim. Por que aquela ali, aquela ali? Porque você fala tanto que vou tá mal. E eu não sei o que vai. E eu não sei o que vai. Peraí, olha o que tu fez. Olha o que tu fez. Olha o que você é fiel. Só que você é de uma alhaçada que não sei o que. Olha o que você arrumou. Olha o que eu tô te ouvindo. Olha o que você arrumou. Deixa eu falar um negócio. A outra já é grande, é só magrela, mas ela sabe já resolver, entendeu? Então, só que quem vem na minha casa perguntar o que eu penso, o que eu achei. Então, por que eu vou na porta da casa dela? Se você é minha amiga, se tu fosse minha amiga, se tu fosse minha amiga, eu mandava essa cobra, eu ia dar uma picada. Manda, manda vir, manda vir. Tá bom, é o seguinte. Que o mesmo veneno que ela tem, eu tenho também, viu? Jair, tá pronta pra revelar? Tô pronta. É isso que você quer fazer mesmo? É isso que eu quero. Você tem consciência do que você vai dizer pra Jamile, que é tua amiga? Tenho consciência. Não, ela não é minha amiga. Ela nunca foi a minha amiga. Então tá bom. Você acha que não é? Nunca foi. Então tá bom. Então pode revelar o segredo pra ela. Então, Jamile, que você fala que você é tão fiel com seu marido, mas todo mundo sabe que você é uma rodada. Ah, eu que sou uma rodada. Foi eu que larguei o meu casamento de sete anos pra ficar de desfilar enquanto vacilou. Eu que sou uma rodada. Peraí, Jamile, deixa ela falar pra você. Você, pra saber, né? Você nunca foi minha amiga, porque quem fala mal pelas costas nunca é amiga da outra. Não mesmo. E o que eu tenho pra te falar é que eu tô apaixonada pelo seu marido. Ai, eu que sou uma rodada. É, minha filha, você é rodada. Mano, você é safada. Você sabe o que é você. Meu Deus. Eu não vou falar não, né? Sua, meu Deus. Porque eu tenho que ter um monte de segurança que eu vou deixar. Porque a minha vontade é de te matar. Vem aqui, vem cá. Não, vem cá. Não, vem cá. Não, pelo amor de Deus. Calaí, calaí, calaí. Peraí, peraí. Safada. Vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai, leva a mulher, meu. Vem falar aqui. Vem, vem. Só sei. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus do céu. Peraí, peraí. Você viu o que tu arrumou também? Ela falou aí, ela que ela se... Peraí, tu fez que tem que se meter. Ela se estudar ela. Vai, tem que dar. Auditório. Que coisa. Ficou de... Eu não falei que hoje ia ser difícil? Tchau, até amanhã. Fica com Deus. Você viu, minha filha? Cuidado, hein? Lá em casa, hein?